Olá, me chamo Isabel Veiga, sou uma das curadoras, junto com o Samuel Brasileiro e Vitor Medeiros, da Mostra Encontros à Deriva, retrospectiva do cineasta sul-coreano Hong Sang-soo. A proposta é uma retrospectiva completa dos longas-metragens de Hong Sang-soo, terminando com A Mulher que Fugiu, que foi o último longa distribuído comercialmente e que, em território nacional, vai ter sua pré-estreia na Mostra. Hong Sang-soo é conhecido por ser um cineasta prolífico, então, ao longo de 25 anos de carreira, ele lançou mais de 24 títulos. Ao longo dessa trajetória, ele vem conquistando reconhecimento, consolidando a sua carreira, sobretudo através do acúmulo de prêmios em festivais internacionais de peso, como Cannes, Locarno. E ainda nesse lugar de fronteira que Hong Sang-soo ocupa, entre um cinema industrial, mais industrial, e um certo cinema de arte, ele consegue trabalhar, mesmo com baixo orçamento, com atores bastante populares, como é o caso do ator protagonista de Parasita. E se a gente quisesse pensar no que seria o estilo do cineasta, a gente esbarra necessariamente no motivo dos encontros. É um cinema que parte de situações muito banais para atingir uma complexidade do que seria um comportamento humano. E para explorar todas essas questões um pouco mais a fundo, a Mostra vai disponibilizar online um catálogo com 24 textos inéditos, escritos por pesquisadores, críticos e realizadores brasileiros, além de artigos e entrevistas com o cineasta. Vamos promover também três debates online e um curso. As inscrições em breve estarão abertas. Teremos também algumas exibições online. Então, eu convido todos a acompanharem a programação, conversarem com a gente, dialogarem, encontrarem com a gente da forma que for possível. Tchau, 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 tchau